Opa meu povo, voltamos! Como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz do Jesus Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Nadia Araújo Por aqui neste canal trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual Nosso foco é lá no agitão, porém, para levar isso, falamos também de outros temas em outras horas da vida E você pode participar aqui deste canal enviando tua história para um desses endereços que aparecerão por aqui Não se preocupe que ninguém vai saber a sua identidade, ela é totalmente preservada Para aqueles que não fizeram a tarefinha de casa ainda, vão lá na página principal do canal Se inscreva, ative o sininho das notificações, comente, curta, compartilhe Para que o Youtube entenda que você tem interesse em tudo que ocorre aqui E te avise quando houver novidades por aqui Bom, hoje a gente vai para uma indicação de Rosana Rodrigues Beijão para ti, Rosana Quando eu fui ver aqui a indicação que Rosana mandou, eu fiquei assim Passada da chapinha atualizada da Polishop Porque o negócio é punk Você não está entendendo não O negócio aqui é punk dos punk dos punk Eu vou ler todo o relato aqui E não vou dar pausa, tá? Para que vocês entendam do comecinho ao fim Não vou dar pausa No final eu volto aqui E vou ter que usar um monte de códigos aqui Para ter uns palavrinhos aqui me mal assombrados, tá? Então, vai vendo, certo? Lembrando, essa história aqui não aconteceu com Rosana não, tá? Foi indicação dela Essa história aqui foi um relato deixado em um grupo do Facebook Sobre realidades em Dubai Tá? Bora ver Concordei em sair com um milionário no Dubai Por aí, vocês imaginam o que temos pela frente, né? Olá, eu sou uma mulher de 24 anos E honestamente, Deus e a natureza deram-me uma beleza e um corpo de sonho Eu já tinha sido dama acompanhante Ah, minha gente, eu tento não dar pausa, mas não consigo Dama acompanhante Isso deve ser um outro nome, a outra coisa que vocês estão pensando aí, né? Bora Já tinha sido dama acompanhante De um jovem Delphine Delphine, não sei Que estava a ser projetado politicamente no meu país Que não vou revelar o nome Senão seria conhecido muito rapidamente Eu tenho que dar pausa, deixa eu não Eu não sei qual a nacionalidade desta pessoa aqui Mas pela forma da escrita Eu acho que é de Portugal, tá? Pela forma aqui de escrever O português aqui tem uns certos detalhes Característicos do português de Portugal Mas enfim Ah, sensivelmente duas semanas Lembrando, essa Eu falei que eu não ia dar pausa, mas não consigo Esse relato aqui foi postado dia 12 de maio, tá? Então, duas semanas atrás, partindo do dia 12 de maio Duas semanas atrás Fui ao Dubai pela primeira vez Com uma amiga que costumava ir lá sempre Foca nessa amiga Ela disse-me que lá poderia arranjar bolas de ouro Ter muito dinheiro Ela ofereceu-me o bilhete, o alojamento E disse que vamos apenas para cinco dias Para desfrutarmos dos encantos de Dubai Chegando no local, eu fiquei completamente admirada E fascinada com este país e este mundo Vou ter que dar uma pausa Não consigo Beleza, porque ela foi para Dubai Do lado bonito, do lado lindo Porque se vocês fizerem uma pesquisa aí Pelo outro lado de Dubai Vocês vão ver que lá em Dubai Tem sim o lado nada glamuroso Porque sempre que se fala em Dubai A ideia é o quê? Muito ouro, muita riqueza, muito ou muito... Não, não Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim E Dubai não é diferente, tá? Dubai tem sim o lado negro, o lado escuro, o lado pobre, o lado lascante Só que obviamente é muito pouco mostrado Tudo brilha e chicoteia o orgulho Eu disse para mim mesma Ah, realmente eu nasci do lado errado Dubai me fez sonhar Num terceiro dia fui abordada por um homem estranho O homem, quando olhas para ele, sabes que ele é cheio de dinheiro Ele disse-me que gostaria, que eu gostava de mim E queria passar uma noite comigo em um local discreto Continuou e disse-me em troca de um dia de compras nas lojas da minha escolha E uma grande quantidade de dinheiro O equivalente a 50 mil dólares Dólares, multiplicar isso por 5 Vocês vão ver a realidade no real 5 reais por pouco, tá? Fiquei sem palavras e tão surpreendida que estava com a proposta dele Eu falei com minha amiga E ela me disse que no Dubai é assim Mas não há nada a temer que eu deveria pensar em todas as malas acessórias de marca Que eu podia ter num dia Sem contar a enorme quantidade de dinheiro Que teria em troca apenas uma noite Só uma noite Eu pensei dentro de mim Ah, ninguém precisa saber que eu troquei meu corpo por joias e roupas Estamos longe de casa O que acontece no Dubai Morre no Dubai Então cometi o erro de aceitar essa troca O encontro estava então marcado para o dia seguinte No dia D um homem veio buscar-me às 10 horas no meu hotel Em um poçante Lamborghini Diablo E levou-me a ver o senhor que me abordou Então ele me pediu que eu assinasse um acordo de confidencialidade Porque no Dubai, devido à religião deles, todo sigilo era pouco E que por uma noite de SEXO, eu teria direito a tudo o que eu quisesse Então ele entregou-me rapidamente um saco de contas Ao tipo que me veio buscar Que mais parecia ser um guarda-costas Devido ao porte físico avantajado Ordenou-lhe para me levar as compras Então entregou-me um envelope grande Eu tive um dia de sonho Entre as grandes lojas no Dubai Entre restaurantes, casas de massagens Shoppings gigantes e malls Pela primeira vez eu pude comprar uma mala Chanel original E sandálias Hermes Hermes, não sei Se eu falar alguma coisa que é errada Me desculpem porque eu não sou a pessoa das marcas, tá? Comprei perfumes, roupas na... Na quem, gente? Na Yves Saint Laurent É assim que fala mesmo? Snakers da Prada Pastas da Louis Vuitton Balenciaga Balenciaga, não sei como é que fala isto E muito mais marcas de elite Depois das minhas compras O guarda-costas dele me colocou no meu hotel E me disse para me preparar para as 10 horas da noite Que ele iria me buscar para ir suprir as necessidades Do patrão Eu nem acreditava Parecia um sonho Eu estava tão feliz com minhas compras Que realmente não me importei com o que viria a seguir Não se importou porque ela não fazia ideia do que viria a seguir Por volta das 22 horas pontualmente Eu tinha 4 homens com ele Eu não tinha direito de falar Só tinha que aguentar até tudo terminar Eu, que pensava que teria que me envolver apenas com um homem Tudo já mudava de figura Não Eu nem tenho palavras Foi muito mais do que eu poderia aguentar naquela noite Eu era o objeto sexual deles Na verdade, o objeto do sadismo sexual deles Penetraram-me em todos os buracos Meteram-me em uma coleira E fui obrigada a fazer SEXO com um cão preto e grande Eu não podia falar Amarraram-me com uma mordaça que tinha uma bola rosada Introduziram-me coisas na minha passagem traseira E na frontal também Se é que vocês me entendem De tanto sufoco Ela fez o número 2 Não vou usar a palavra aqui porque é meio feio Mas enfim Ela involuntariamente fez o número 2 Tá? Enquanto eles esfregavam a minha cara Nas minhas próprias Nos próprios excrementos Sufocavam-me com o Com o pinto deles Até eu botar Botar pra fora Várias vezes Fizeram-me beber O que eu botei pra fora Tá entendendo, né? Um fez o número 1 Na minha cara O outro fez o número 2 Na minha boca Eu era obrigada Eu tava no grupo do Facebook E foi postado lá Caso de uma mulher que foi pra esse país desses aí E ela foi submetida E ela foi submetida a espi Ó, filmaram É, filmaram É um negócio assim Horrendo Eu inventei de ver o vídeo Não sei pra que É um negócio que ficou na minha cabeça É um negócio assim Horrendo Horrendo Nós pobres mortais Nós pobres mortais Que não estamos envolvidos Nesse submundo aqui Não entram no juízo da gente Mas sim Tá? Tudo isso aqui Acontece Infelizmente Depois de fazer tudo isso Eu fui jogada na água E o patrão Disse ao seu guarda-costas Para me tirar da água Então ele deu-me uma toalha grande Para me cobrir Eu estava a tremer Chorar Sem forças Estava a sentir A parte de trás Sangrar E a parte da frente Inflamada Cheia de hematomas Dolorida Eu cheirava Inundice Uma mistura De número 2 Número 1 E o Como é que eu falo isso aqui Mãe gente E o O que usa Mas bota pra fora Quando tá Então E ela fala aqui Ácido Entrei no meu hotel Por volta das 4 da manhã Em estado de vergonha Minha amiga Veio me encontrar Por volta das 9 horas Me viu nessa condição E me disse Ah minha querida Você vai se acostumar Que amiga hein Eu lembro de ter visto Ela num barco Ontem à noite Como eu Eu perguntei Por que é que Ela não me disse O que ia acontecer Ela me disse Que nem todos Têm práticas estranhas Por vezes É só Esse eixo Ao mesmo E que ela Não queria assustar-me Correndo o risco De recusar A proposta Eu fiquei chocada Como foi possível Ela trazer Ela fazer Me passar Por isso Hoje Hoje eu sinto-me suja Perdi a minha humanidade A minha dignidade Eu quero Morrer Tudo que eu ganhei Aqueles presentes caros E compras milionárias Em troca desta noite Ennojaram-me Os meses passam E continuo a sentir O cheiro Do número 2 Número 1 Na minha boca Como se estivessem Sendo depositados Em mim agora Eu precisava Falar sobre isso Porque ninguém sabe Do que se passou Até hoje Apenas minha amiga Amiga vírgula Não é amiga coisa nenhuma Ela destruiu-me Sei que ela vai ler Só quero que ela saiba Que destruiu a minha vida Nem sei se vou poder Ter filhos um dia Estou quebrada Eu penso em Todo momento Acho que estou Ficando louca Ouço vozes Sussurrarem Onde há silêncio Fecho os olhos E lembro Aquele momento E eles Como se riam E se divertiam Eu sinto o cheiro Do número 2 Em todo lugar Dou por minhas vezes A gritar E chorar Sem explicação Aparente Obrigada Por não me julgar Errei E confiei Na pessoa Errada Minha ganância A minha ambição Hoje Me fez pagar Caro Tá aqui Assim Ela bota a culpa Na amiga Né A minha amiga Que me expôs a isso Como é que minha amiga Poderia fazer Isso comigo Chega minha gente Não dá pra pessoa Assim Deixar de botar A culpa no outro E assumir suas culpas Não Porque assim Ah não Ah vamos pra Dubai Pra aproveitar Os prazeres De Dubai Aí vem um cara Que ela não conhece E aí o cara Oferece Compras milionárias Pra ela E ela acha É mesmo É mesmo que ela achou Que tudo isso Sairia tão barato Tão lindo Assim É mesmo que ela achou Que esse Ser desconhecido A trataria Com respeito É É mesmo Sabe Não sei se Porque mesmo gente Eu não consigo Eu Eu não consigo Olhar pra um cenário Desse E ver isso Com normalidade Tá Ver com normalidade Tu ir lá Pro outro lado do oceano Aparecer um cara Estranho na tua vida E aí o cara fala Ah vou lhe dar Milhões Compre lá A bolsa que você quer O sapato Tal E eu Só quero uma noite Com você E a pessoa aceitar Estão de bojo Sabe Eu não Eu tenho dificuldade Danada Em Em Entender Entender isso aí Sabe E outra Tu para e observa A ganância Que essa criatura Tinha Né Ela só viu O dinheiro na frente E ela fala Que das marcas Cadê A Luiz Vitton E Vicente Louren Não sei Nem se fala Se fala assim Eu não sei se de repente Eu não ligo pra isso Tá Eu Talvez eu não consiga entender O que se passa na cabeça De uma pessoa como essa Porque pra mim É totalmente indiferente Essa questão de marca Juro a vocês Não tô aqui Sendo hipócrita Não Eu não ligo pra isso Não sou aquela pessoa Que Nossa A bolsa Do Luiz Vitton Eu sei qual é Vitton Tá Tô só tirando onda A bolsa Do Luiz Vitton O óculos De não sei o que Eu não sei o nome das marcas Tô com mais Tô com mais Nem sei Então Porque pra mim Marcas Tanto faz Eu não consigo entender Que a pessoa se venda Tão pouco Não consigo Primeiro que na minha cabeça Não entra Nem se o cara Oferecesse a ela Sei lá Algo de mais valor Que fosse Material Mas Nada disso vale O caráter da pessoa Sabe A dignidade dela Não vale Porque era óbvio Que esse camarada Tipo assim A gemola Tava sendo muito grande Então é óbvio Que a cobrança Iria ser maior ainda Isso é algo lógico Agora me diz 24 anos A criatura tinha Ela muito Muito encantada Ela fala que Honestamente Deus e a natureza Deram uma beleza E um corpo do som Minha filha Que é que adianta Ter beleza Ter o corpo do som Sonho Se tu não consegue Usar essa beleza E o corpo do som Do teu próprio bem Que que adianta É melhor Ser prejudicado Da beleza Das harmonias faciais E das harmonias corporais Mas ter dignidade Não tá se vendendo Sabe E outra coisa Que Será que um dia Isso vai mudar Não sei Por que é Que a mulherada Não se Não se empenha Pra ter a sua independência Porque tem que depender De um homem A menina aqui 24 anos E ela ficou super encantada Com os benefícios Financeiros Que o homem Poderia dar a ela Porque essa praga Essa menina aqui Desculpa aí Meu alemão Não parou Não pensou assim Ah eu vou Sei lá Já que ela Supra sumo da beleza Porque ela não usou Porque ela não usou Essa beleza toda Que ela deixa Que tem Pra trabalhar Ah vou ser modelo Né Porque pra ser modelo Eu tenho que ser O super sumo da beleza Vou usar A minha beleza Pra ser modelo Porque daí eu vou Ter um salário digno E aí eu vou poder Me dar todos os luxos Que eu quero Né Não Eu vou usar a minha beleza Pra conquistar Homens estranhos Pra Porque Com os homens estranhos Eu conquistando Os homens estranhos Eu vou ter Vários benefícios Financeiros Através dele Isso é facinho Eu vou ganhar Em uma hora O que eu não ganharia Na vida inteira Só me diz Porque é Que pessoas Mulheres como ela E tantas outras por aí Não se esforçam Pra ter um trabalho legal Pra ganhar muito dinheiro Através do trabalho Vai trabalhar Vai estudar Não 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 Tem que ter um homem Pelo meio Repito Não Porque de vez Quando aí Brota Brota As pessoas Falando besteira Falando Nadia odeia os homens Não Minha gente Eu gosto de homens Não odeio não Agora O que eu não admito É uma mulher Ficar nessa coisa De depender de homem Se sujeitar A coisas Como esta menina Que se sujeitou Pra ter Benefícios financeiros Para ter Ter posses Ter status E outra Não era a primeira vez Que ela fazia isso não E ela fala aqui Que ela tinha sido Dama acompanhante Perguntei Mudou de nome Dama acompanhante Assim Né Ai mas ela Coitada Ela estava Na situação Difícil Tem que se sujeitar A esse Pra pegar É mesmo Tanta gente Ao redor do mundo Que está Em situação Difícil E trabalha Ganha seu dinheiro Honesto E vence Na vida Mas porque Esse caminho Aqui é mais fácil Né Ela já tinha sido Dama Dama acompanhante Botar aspas Aí E tinha dado certo Então achou Que continuaria Dando certo E agora está aí Está aí No lixo No lixo E até que ela Se refaça Desse trauma Aqui Isso vai levar Um tempo Né Porque Só em tu ler Esse relato aqui É um negócio Horrendo Que só a leitura Do relato aqui É chocante Imagina ela Que viveu Tudo isso Enfim Espero que ela Se recupere Né E que isso aqui Tenha sido Uma lição Para ela E ela use Como é que ela fala aqui A beleza E corpo do sonho Para o bem dela Para o bem De forma honesta E não nessa Cachorrada aqui Bom Vamos para os comentários Quero saber a opinião de vocês Nós veremos lá E no próximo vídeo Tchau, tchau